Aí, saca só essa daqui! Aqui diz, eu secretamente quero dormir com o demônio do rádio, eu acho ele tão gostoso! Se toca, docinho, todo mundo quer dormir com o Al. Você não é nem um pouco especial, tá bom? Só pra provar meu ponto, levanta a mão quem também gostaria de dormir com o Alastor. Eu sim, eu sim, eu sim, eu quero, eu quero! Rasca! O quê? Me dá uns gorós pra ver se eu não devoro esse rabo igual a uma salada. Você faria o quê? Comer o quê igual a um quê? Pode levantar essa mão, Veg. Eu sei que você tá mentindo. Eu sou lésbica, o seu babaca. É o quê? Isso é ridículo. Foi o que eu imaginei. Vocês todos são uns pervertidos sem salvação! Ah, não se preocupe, Al. Ninguém de fato vai tentar fazer algo com você. É, só que... Você é alguém agradável de se olhar. Só isso. Por acaso você acha que eu deveria te agradecer por atenuar esse assédio em mim? Que nojo! E obedeça a regra de um metro de distância, por favor. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto